A esposa do serial killer, Lázaro Barbosa, conversou com o repórter Roberto Cabrini. Vamos acompanhar o que ela disse sobre a filha que tem com ele e a relação do casal. Ela tem dois anos de idade. Tem hoje dois anos, um dia ela vai crescer. Como é que você pretende contar a ela sobre tudo isso? Ai, eu não sei nem como... Já pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Eu prefiro nem pensar. Porque até minha mãe fala, a gente não vai falar pra ela. Mas sempre tem um coleguinha de escola, sempre tem uma outra família que relata. E a gente sempre é curioso. Então com toda essa repercussão, eu acho que ela pesquisaria na internet se eu não falasse. Ele era um bom marido, entendeu? Descira bom marido. Todo casal tem suas brigas, suas arrogâncias, mas de agressão, não. A mim, não. Você nunca notou nenhum tipo de agressividade por parte dele? Não. Sua arrogância mesmo, às vezes era arrogante, né? Como todo... Até eu mesmo sou arrogante. Todo mundo tem uma parte de arrogância sua, mas de agressão a mim, não. Você pretende que a sua filha continue tendo um contato com ele? Sim. Porque ainda é... Mesmo que isso signifique uma visita na prisão? É, tem essa parte também, né, Cabrini? Mas o amor dele pela filha dele é verdadeiro. E não se lembra.